E vamos lá para mais um unboxing de Beyblade Burst hoje. Bom, como vocês podem ver, nós temos aqui a Holy Horsesuit UC. É uma Beyblade do sistema Burst, como você pode ver, oficial da Takara Tomy, a B44. Então é oficial, é uma Beyblade de estamina, resistência em português. Gira para a direita, faz parte do sistema Burst e também é uma Dual Layer. Então está aqui a embalagem, você tem um gráfico bem bonito da Holy Horsesuit. E aqui embaixo nós temos o Hoji. Konda Hoji. Deixa eu ver se eu consigo focar, por favor. Bom, está aí o personagem dono desta Beyblade no anime. Do lado aqui nós temos as peças que vêm. Na embalagem. São peças bem legais, a gente vai ver com detalhes depois. Do outro lado nós temos, explicando o sistema Dual Layer. E atrás nós temos uma explicação bem bacana das peças e do que vem na embalagem do sistema Burst. Algumas precauções, combo sugerido, toda aquela história, né? Bacana. Então vamos abrir e ver o que vem aqui dentro. Com certeza é uma Beyblade, né? Mas vamos vê-la ao vivo. Porque Beyblade Burst ao vivo é outra coisa, amiguinhos. Ups! Ok, então aí está a caixinha dela. Vou deixar no fundo. Fica aí. Então vem os adesivos. Os adesivos e os manuais e tudo mais. E a Beyblade. Eu vou tirar daqui, colar os adesivos e já volto com as peças. Muito bem, então vamos às partes. Começando, é claro, pelo Layer. O Layer é o Horsesuit. Como você pode ver, ele tem um tom azulado bem bonito. Ele é bem semelhante à sua versão anterior. Ele tem uns adesivos bem chatinhos de colar, mas tudo bem. São bonitos pelo menos. Aqui em cima ele representa o sol. Embaixo ele representa a lua. Bem bacana. É um pássaro, né? Então as asas dessa vez estão mais arredondadas. Não estão a um ponto de impacto que tem um recuo muito grande, o que é muito bom. Então é uma Beyblade até bem redondinha. Quase que para defesa. Vamos ver os dentinhos. Os dentinhos parecem muito bons. A gente precisa ver isso em batalha, né? Testando mesmo. Bom, esse aqui é o Layer. Holy Horsesuit. O Disk é interessante. Alguns acham feio, alguns acham desproporcional, alguns acham que talvez não funcione. Mas o Disk Upper é interessante por causa disso aqui. Ele é torcido para que o ar passe por aqui. O ar passa por aqui. E ele vai fazer uma força para cima. Então ele vai tentar empurrar a Beyblade para cima o quanto ele puder. Com a corrente de ar enquanto a Beyblade gira. Parece distorcido e tal. Parecia desequilibrado. Mas ele é até bem quadradinho. Ele lembra um pouquinho o Flash Sagitário. Se você parar para pensar. É bacana. É bem proporcional. Eu achei que seria mais desproporcional. Mas eu achei muito bonito. E eu espero que seja útil. Ele é bem leve também. Então é um disco feito para a estamina, para a resistência mesmo. E claro, o Driver é o Claw. Como nós já conhecemos o Claw. Dá uma olhadinha nele. Ele tem quatro garrinhas aqui em volta. Que quando a Beyblade gira, essas garrinhas vão levantar. Para tentar conseguir equilíbrio. Até mesmo para atacar de leve as outras Beyblades. E tem uma ponta que lembra muito a ponta da Survive. Só que um pouquinho menor. Então está aí o Claw. Vamos montar a Holy Horsuit para ver como é que fica. Olha, os dentinhos parecem bons. Bom, está aí. Essa é a Holy Horsuit. Como o disc dela. Aliás, como o layer dela vai para baixo aqui. Olha, ela vai para baixo. O disc faz aí para cima. Então ela tem um encontro aqui. Eu achei bem bacana isso por parte do design. Girando ela aqui. Nós temos... Dá para ver bem como funciona quando ela gira. Esse upper, né. Eu espero realmente que seja funcional. Eu quero acreditar que é funcional. Bacana. É uma Beyblade que parece bem parruda. E parece boa para resistência. Bom. Vamos comparar rapidamente com a anterior. Então está aqui a Holy Horsuit. Ela é mais redondinha. Tem mais plástico. Mas é muito parecida com a Holy Horsuit anterior. Só que a Holy Horsuit anterior tinha muitos pontos de impacto quando ela girava. E esses pontos de impacto davam muito recuo. E fazia com que ela destravasse mais fácil. O dentinhos também não era uma grande coisa. Também o disc era conhecido. Era o Spread. E o Driver. Que não é dos melhores. O Edge. Ele perde equilíbrio muito rápido. Então foi uma excelente substituição. Terem colocado o Claw no lugar do Edge. Bom. Vamos fazer um testezinho de giro. Ver como que a Holy Horsuit se comporta na arena. É uma Beyblade de resistência. Então é provável que ela continue no meio da arena. A ideia dela é permanecer no meio da arena. Como você pode ver. Fazendo com que a força puxe para cima. Bacana. Eu puxei meio fraco. Por isso ela está um pouquinho bamba. Mas ainda assim. Um excelente Beyblade. Então tá aí. Essa foi a Holy Horsuit.